Música Falando agora de Andebol, a gente já anunciou aqui o entrevistado de hoje é o Jorge Fernandes, treinador da SH, mas antes a gente vai dar a notícia do fim de semana a SH que terminou o campeonato gaúcho masculino na segunda posição. É isso aí né, equipe treinada pelo professor que a gente vai conversar agora há pouco. Foi a Campo Bom, a partida que deveria ter sido realizada aqui em Santa Maria no mês de outubro, mas a chuva atrapalhou, então a final do Campeonato Gaúcho foi em Campo Bom nesse sábado, o time de Santa Maria venceu o Recreio da Juventude, 33 a 29, mas precisava tirar uma diferença de 18 gols de saldo para ficar mais uma vez com o título e dessa vez não deu né. As duas grandes equipes do Rio Grande do Sul nos últimos anos aí, vamos dizer assim, de handebol e os guerreiros aí de Santa Maria que participaram da Liga Nacional nessa temporada venceram a partida como o professor na sexta-feira garantiu que conseguiriam né, mas a diferença era grande, ficaram com o vice-campeonato, eles que venceram pela Ubra duas vezes em 2013, já como só a SH, também levaram o caneco agora em 2014, ficou no quase. Daqui a pouco a gente repercute mais sobre essa competição, como a gente já falou anteriormente com o técnico do time de handebol masculino aqui de Santa Maria, o Jorge Fernandes, e agora do masculino a gente segue falando de handebol feminino, as meninas que conquistaram o bronze do Campeonato Gaúcho, Teste. Isso aí, é Campeonato Copa União realizada lá em Porto Alegre, que está na equipe handebol feminino de Santa Maria, viajou a capital gaúcha aí com duas equipes, time A e time B, a equipe B conseguiu terminar a fase classificatória aí na liderança do seu grupo e o time A acabou eliminado nessa primeira fase. Na semifinal, o time santamarense encarou o Facus Osório, foi derrotado na semifinal e na decisão em terceiro lugar levou a melhor, então, sobre a Ubra B e botou a medalha de bronze no peito a equipe do técnico Leonardo Lima, que este ano podemos dizer que se consolidou, começou no começo da temporada ainda na modalidade handebit, que é o handebol na areia, já preparatório, participou de competições ao longo do ano, inclusive promoveu uma competição aqui em Santa Maria, estimulando este esporte. Agora, para fechar a temporada, então, volto com essa medalha de bronze lá da Copa União. Parabéns às meninas aí do handebol feminino de Santa Maria. Maravilha! Vamos para os tatames? Temos uma boa notícia dos tatames no judô. Esse título no Circuito Gaúcho da equipe SM Judô, Bruno. É, já estava garantido, podemos dizer assim, né, Quintana? Na equipe SM Judô, Santa Maria Judô da professora Aglaia Pavani, encerrou, então, o Circuito Judô Gaúcho com sete vitórias nas sete etapas. Grande campeã estadual, mais uma vez, pelo segundo ano bicampeã do Circuito Judô Gaúcho. Afinal, são dois anos já que existe o circuito promovido pela Liga Rio Grandense, mas é uma hegemonia estadual, Quintana, que já dura 14 anos. SM Judô, a elite, primeiro lugar no estado, já dura, então, 14 anos da equipe santamarense. Como eu falei, ficou com o título da etapa e também da temporada. Em segundo lugar, por uma diferença de oito pontos, oito pontos, uma medalha de ouro é dez pontos. Ficou a equipe do André da Costa de Rosário no Sul, mostrando que a região central realmente está servida de grandes atletas, grandes judocos. Mas, encerrando, vamos escutar aí a professora Aglaia Pavani comentando sobre mais este título tão importante. A gente pode notar, né, pelos olhos delas marejados, a satisfação, e mais uma vez, está levantando este troféu junto com seus guerreiros, como ela chama, seus judocos. A professora que revelou, esse projeto revelou a Maria Portela. Vamos ouvir, então. Eu tenho muito orgulho dos meus alunos, porque se nós levantamos este troféu aqui, eu agradeço a eles pelo desempenho, pelo treinamento, pela abnegação, por estarem sempre comigo. São os meus guerreiros, como eu costumo chamar. E nós tivemos a felicidade, esse ano, de terminarmos todas as etapas invictos. Então, terminamos o ano de 2015 invictos. Eu tenho só agradecer aos pais, aos atletas, aos patrocinadores. Gostaria de agradecer à Prefeitura Municipal de Santa Maria, através do PROESP, que nos proporcionou, nos permitiu que chegássemos aqui invictos, né, para que possamos sonhar com o brasileiro em Brasília, em 2015, e com o sul brasileiro em Florianópolis, também em setembro de 2015. Professora, só para fazer o registro, então, né, Quintana, mais uma vez, o projeto da professora Aglaia, que revelou, nada mais, nada menos, que a raçudinha dos pampos, a nossa Maria Portela, né? Gente, vira e mexe, a gente está noticiando aqui as conquistas, as medalhas dela, o projeto oriundo aqui de Santa Maria. Parabéns à professora Aglaia. Obrigado. 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 Obrigado.